Oi gente, vamos com calma aqui A gente não vai fazer nada agora, olha pra mim Você está bem, você pode checar Eu seguro onde? Eu fico aqui assim? Assim, desse jeito Dá um passo pra frente, só pra gente posicionar Calma aí, o que eu faço aqui agora? Eu estou solta Não, você está conectado, pode ficar tranquilo Isso é só pra correr Puta que pariu! Calma aí! Só dá um passo pra frente, não vou correr agora Só quero que você se dê um passo pra frente Vamos ver que você está bem Olha, bem eu não estou, pra falar bem a verdade Quando eu der o comando você vai correr Calma aí, espera aí Tudo bem, a gente está calma Respira, respira, vou dar o comando Não, não, não der o comando não Se eu não der, você não... Calma, se eu não der, você não... Puta que pariu, calma aí A minha perna tá tremendo, tá tremendo Atenção 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 Vai 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 Obrigado.